Olá, bom dia. Hoje é dia 21 de abril, feriado nacional, dia de Tiradentes, que foi um dos inconfidentes da Inconfidência Mineira, no tempo do Brasil Império. No dia 21 de abril do ano de 1997, uma criança linda do sexo masculino, que foi batizada com o nome de Lucas Efraim, é o meu filho, que hoje completa 22 anos de idade. Esse menino nasceu no dia 21 de abril de 1997. E hoje eu estou lembrando do meu filho. Até deu uma calceirinha aqui no meu nariz, estou com cravo bem aqui no nariz. Minha pele é oleosa. Enfim, hoje é o aniversário de você, meu filho. Eu quero te saudar com os meus parabéns e com a minha bênção paternal. Que Deus abençoe sua vida, abençoe a vida da sua jovem senhora, esposa e do seu filho, Miguel Lorenzo, meu netinho tão lindo, que é tão parecido contigo e comigo também. Um beijo carinhoso do papai. O papai te ama, meu filho. Fica com Deus e que Deus abençoe a sua vida, seus passos, seus caminhos. Um grande beijo com a santa paz de Deus. Amém?